Em que consiste o mistério de sua chama de amor? Essa chama, expandindo as graças que do meu coração imaculado vos transmito, deve passar de coração a coração. Será esse o grande milagre que, devido à luz que se espalha, frustrará os planos de Satanás. Essa chama é o fogo de caridade e concórdia. Com tal fogo, havemos de apagar outro fogo, o fogo do ódio pelo fogo do amor. Alcancei-vos do Pai Eterno esta graça, pelas cinco chagas sacrossantas de meu Divino Filho. Rosário da Chama do Amor Em honra das cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, fazer cinco vezes seguidas o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nas três contas pequenas das Ave-Marias, rezaremos. Meu Deus, creio em vós, pois sois infinitamente bom. Meu Deus, espero em vós, pois sois infinitamente misericordioso. Meu Deus, amo-vos, pois sois dignos de ser amados sobre todas as coisas. Nas contas do Pai Nosso, rezaremos. Coração doloroso e imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Nas contas das Ave-Marias, Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. No final de cada dezena, Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora da nossa morte. Amém. Começando o primeiro mistério. Coração doloroso e imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora da nossa morte. Amém. Segundo Mistério Coração doloroso e imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora da nossa morte. Amém. Terceiro Mistério Coração doloroso imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quarto Mistério Coração doloroso imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quinto Mistério Coração doloroso imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama do amor do vosso coração imaculado. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.